A paz do Senhor Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Olha nós aqui de novo, para a glória de Deus, amém? Olha, sejam bem-vindos ao cantinho de oração da Toninha. Fiquem à vontade, o cantinho é seu também. Amém? Vamos buscar a Deus juntos, vamos aprender, vamos ouvir a palavra do Senhor e depois vamos orar, né? Orar, orar, buscar a face do Papai do Céu, a face adorada de Jesus, amém? Mas antes, aproveite a oportunidade, se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, aperte o sininho lá, ó, e coloque lá todas, para que você seja a primeira pessoa a receber as notificações de novos vídeos, ok? Isso, e depois, ó, curta aí, curta, curta, dizendo que gostou, comente aí, quero saber a sua opinião, comente aí o que você está achando do cantinho de oração da Toninha, você está gostando? Comente aí, e depois, compartilhe, gente, compartilhe com as pessoas que estão precisando. Esse daqui, ó, é o pão vivo, tecido do céu, foi Jesus que mandou para nós, o manar da vida, para que a gente se fortaleça, para que a gente se alimente, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. E agora, vamos à mensagem, hoje, a palavra é para os nossos idosos, ó, chama sua mamãe, chama seu papai aí, chama a vovó, chama o vovô, vai correndo, chama eles para a sala, isso, puxa a cadeira, coloca eles para sentar, porque Deus tem uma palavra para cada um deles, tá bom? E você fica aí ouvindo, porque Deus também tem uma palavra para você, ok? Então, vamos lá, vamos aqui na nossa bibinha, né, nossa bíblia, aqui, ler a palavra do Senhor, tá bom? Então, começando com o versículo, né, maravilhoso, que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 32, viu? Levítico, capítulo, Levíticos, é, capítulo 19, versículo 32, ok? Então, vamos lá, vamos lá, ó, diante das cãs, te levantarás e honrarás a face do velho e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor, amém? Vou ler, vou ler mais uma vez, cãs, significa cabelos, né, cabelos brancos, ó, os meus são brancos, quase, né, olha, vamos lá? Diante das cãs, te levantarás e honrarás a face do velho e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor, aleluia, glória a Deus, Este versículo, gente, nos ensina que temos que respeitar as pessoas mais velhas, que temos que respeitar as pessoas idosas, por quê? Porque eles já viveram muito nesta vida e tem muito para nos ensinar, eles são pessoas cheias de sabedorias, sabedoria que Deus deu a eles durante a sua vivência aqui na terra. Eles já passaram por muitas coisas nesta vida, muitas dificuldades, começando com o meu nascimento, com o seu nascimento. É, isso mesmo, quando nós nascemos, eles renunciaram tudo para nos dar uma vida melhor, né? Eles renunciaram, trabalharam, passaram noites mal dormidas, né? Quando estávamos aí, ó, doentes, eles não dormiam, preocupados, né? Quando passavam dificuldades, eles ficavam preocupados para não passarmos fome, Saia para trabalhar de madrugada, voltavam de noite, né? Trabalhando para que nós nos formássemos, né? Nos formássemos, adquirisse uma profissão, tivesse uma vida melhor do que a deles. E o tempo passou, e eles se doaram para nós, os filhos, depois que envelheceram, que os filhos casaram, eles se doaram para os netos. Outro dia eu vi um vídeo, ao qual me chamou muita atenção, uma senhorinha, creio que você já deve ter visto esse vídeo, Uma senhorinha chorava, chorava porque ela dizia ali que Jesus a abraçou, e que Jesus era lindo, é lindo, né? E que Jesus disse que a amava. Eu fico pensando hoje em dia, nesse momento, depois que eu li e que eu vi esse vídeo, Quantos e quantos idosos hoje vivem tão isolados, vivem tristes, apesar de estar rodeado de gente, De estar rodeado dos filhos, de estar rodeado de netos, de bisnetos, mas que se sentem só. Porque simplesmente, eles são excluídos das nossas vidas, do nosso dia a dia. Tem pessoas, tem idosos, que passam o dia sem receber um carinho do filho, sem receber um carinho do neto, do bisneto. Eles que tanto doaram pra nós, hoje, não recebem nada. Muitos deles hoje, desejam a morte. Desejam a morte porque eles acham que se morrerem, vai dar menos trabalho, vão dar menos trabalho. Aliás, não vão dar mais trabalho, porque eles se acham um peso na vida das pessoas. Porque eles acham que estão atrapalhando, porque se sentem sozinhos, porque amam, amaram e hoje não são retribuídos pelo amor que eles dedicaram. E a Bíblia nos ensina que nós temos que nos curvar diante das cãs, dos idosos, diante dos cabelos brancos dos idosos. Nós temos que honrar esses cabelos brancos, nós temos que amar esses idosos, nós temos que acariciar esses idosos, abraçar, aconchegar, cuidar e zelar. Porque ontem nós éramos crianças carentes dos cuidados deles e eles cuidaram de nós e hoje eles são crianças carentes do nosso cuidado. Não é verdade? Olhe para o seu avô, olhe para a sua avó, sua mãe já está velhinha, idosa, olhe para ela neste momento com carinho, olhe para o seu pai, olhe os cabelos brancos do seu pai. Olhe para o seu pai, quantas vezes você disse hoje para eles que o amam, que os amam, quantas vezes você disse? Nós estamos em um mundo que tomar bênção hoje é vergonha, nós estamos em um mundo que nem bom dia em muitos lugares, em muitos lares hoje não dão. Acordam e dormem sem falar assim, você está precisando de alguma coisa vovô, você está precisando de alguma coisa vovó, mamãe, você precisa de alguma coisa? Se ela quer que eu faça algo para ti, papai, se ela quer que eu lhe faça um carinho, um chamego nos seus cabelos brancos, está muito difícil hoje a convivência. O filho não quer saber do pai, só quer estar nas ruas ou no celular 24 horas por dia, dormir até as 11, 12 horas do dia. A vida passa tão rápido, assim como passou para eles e hoje eles carecem de todo amor e carinho da nossa parte, de nós família, de nós família, nós filhos, nós netos. É muito difícil para os idosos, para muitos idosos, confiar nos seus filhos, porque não podem falar nada e eles alteram a voz. Só faltam bater nesses pobres idosos, Deus não se agrada da maneira que agimos com ele, falta de amor. Deus vai cobrar isso de cada um de nós, de como tratamos os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. Deus vai para lá, Deus vai cobrar isso de cada um de nós, Deus vai cobrar isso de cada um de nós, Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Deus vai cobrar isso de cada um de nós, Deus vai cobrar isso de cada um de nós, Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Deus vai cobrar isso de cada um de nós, Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Eles são preciosos, eles precisam ser cuidados com carinho, com amor, com dedicação. Amém? Glórias a Deus. Tá me ouvindo aí, vovô? Tá me ouvindo aí, vovó? Mamãe, papai, vocês que já estão idosos, tá me ouvindo? Tá gostando da mensagem? Deus tem mais pra falar com você nesta noite. Amém? Deus tem mais pra falar com vocês. Glória a Deus, aleluia. Muitos se encontram internados nos hospitais, abandonados, não recebem uma visita. Aí eles vão definhando, não querem mais viver. Isso é muito triste. E quando nós estivermos na idade deles? Hoje são eles que passam por esta situação. E amanhã pode ser nós. E tudo que a gente planta aqui, a gente colhe. É como se fosse aquele aparelhinho, né? Boomerangue, que a gente joga e ele volta pra gente. Quem planta tempestade, quem planta vento, colhe tempestade. Sempre vive as consequências daquilo que fez. Porque nada passa alheio aos olhos de Deus. Nada, Deus está observando tudo. Nada, nada passa alheio aos olhos dele. E a gente precisa atentar para os nossos idosos. Amá-los, assim como nos amamos. Nos colocar no lugar deles daqui mais um tempo. A Bíblia diz Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá em Êxodo Capítulo 20 Versículo 12 Honra teu pai e tua mãe A fim de que tenha vida longa na terra Que o Senhor teu Deus te dá Honra o teu pai e a tua mãe A fim de que tenhas vida longa na terra Que o Senhor teu Deus te dá Este é o primeiro mandamento com promessa É que honremos os nossos pais A nossa mãe Em todas as idades dele Nunca deixar eles pensarem Pensarem que são inúteis Pensarem que são inúteis Porque tem muitos que acham que são inúteis Mas eu quero dizer para você Papai, mamãe, vovó e vovô Vocês são inúteis Para Deus Porque Deus te capacitou Para criar os seus filhos Para dar amor Deus te capacitou Se eles estão aí É porque houve esforço É porque houve esforço da sua parte Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E aquele que obedece pai e mãe Tem vida longa na face da terra Quando você vê esses velhinhos aí de 100 anos 100 e poucos anos Com certeza Eles foram obedientes aos seus pais Porque Deus prometeu isso Deus prometeu isso E ele cumpre Amém Glória a Deus Aleluia Existem muitos jovens Cheios de saúde por aí Sem forças Sem ânimos Para nada É verdade Quantos e quantos jovens Que não tem força para nada Não tem ânimo para nada Não limpam a casa Não lavam uma louça Passam o dia todo dormindo Quanto mais dormem Mais sono tem Não está nem aí Se o pai sai para trabalhar Se a mãe vai para o outro lado Para trabalhar também Para ganhar o pão Para trazer o pão de cada dia para ele Para comprar roupa para ele Não está nem aí Eles acham que é obrigação Ah Eles são obrigados Sai de manhã Nem dá tchau para o pai Nem beija a mãe Chega naquela frieza Vamos ser mais carinhosa Vamos ser mais carinhosos Com os nossos pais Com as nossas mães Com os nossos avós Com os nossos idosos Uns para com os outros Porque Deus se agrada disso Amém? Glória a Deus Aleluia Aleluia Glórias a Deus Está gostando da mensagem? Está gostando da mensagem? Então tem mais Tem mais Tem mais Aleluia A Bíblia diz Em Isaías 40 Versículo 30 Os jovens se cansarão E se fatigarão E os moços Os moços certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Amém? Glórias a Deus Vamos ler lá na Bíblia Esse versículo lindo É para você, vovô É para você, vovô Você voará com águias Como águia Oh, glória a Deus Com asas Como águia Você vai voar Você voa Porque hoje em dia É isso que a gente vê Os jovens são cansados De não fazer nada Qualquer coisinha que faz Já estão fatigados Ai, estou cansada Lavou uma loucinha ali Estou cansada Lavou qualquer coisinha ali Vai arrumar a casinha Ai, estou cansada, mãe Ai, estou cansada, vó Ai, não dou conta não, vó E a vovó E a vovózinha puxou a inchada Na roça Carregou bacia de roupa pesada na cabeça Para o rio Para lavar a roupa do netinho Do filhinho Que hoje despreza Que hoje despreza Ela O vovózinho levantava de madrugada Ia para a roça Cortar lenha Apartar as vacas também Tirar o leite Para que depois que o filhinho Acordasse Tinha um leitinho para tomar E eles não se cansavam Eram os primeiros a levantar E os últimos a deitarem Oh, Jesus Toma nas tuas mãos Os nossos jovens de hoje Fortalece com teu Espírito Santo, Senhor E abençoa a vida de cada um Dos vovôs, das vovós Das pessoas idosas que estão Assistindo este vídeo Com a tua graça Dá mesmo, Senhor Para eles Asas de águia Para que eles nunca venham se cansar Gente A palavra hoje foi pesada Mas eu tinha que trazer Porque quando o Espírito de Deus Coloca no nosso coração A gente tem que fazer Nós estamos aqui para fazer Não é verdade? Vamos ler este versículo aqui? Isaías 40 Versículo 30 e 31 Amém? Os jovens se cansarão E se fatigarão E os moços certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão Com asas como águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Então jovem É a palavra de Deus para você Se você anda cansado Fadigado Busque a Deus Porque Deus vai te dar Asas de águia Para voar Para você caminhar E não se fatigar Quando você for lavar uma louça Você não fica cansado Quando você for varrer uma casa Você não se fatigar Vamos ficar mais acordados Do que dormindo Porque Jesus está voltando E ele quer que nos consertemos E tratemos os nossos idosos com amor Seja eles os nossos avós Seja eles os nossos pais Seja eles os nossos tios Nossos vizinhos Nossos amigos Aqueles que não conhecemos Porque todos eles merecem amor Não importa o que eles fizeram no passado Porque águas passadas Não movem moinho Isso é Deles com Deus E Deus com eles A nossa obrigação aqui É tratá-los com carinho Com amor de Deus Em nossos corações E estou falando isso É para nós Crentes No Senhor E também para aqueles que não são crentes ainda Que tratam de seus velhos Com educação e amor Amém? Glória a Deus Então vamos orar neste momento Glória a Jesus Aleluia Ora vem Senhor Jesus Vamos orar Pedindo ao Senhor mais amor Nos nossos corações Pelos nossos idosos E vamos orar pelos nossos idosos Que se sentem solitários Amém? Glórias a Deus Ó Deus bendito Em nome de Jesus Neste momento Pai Nós queremos agradecer ao Senhor Pela Tua palavra Ela veio como faca de dois gumbos Cortou pra lá e cortou pra cá Senhor Mas Senhor estamos aqui Para te dar ouvidos Para te obedecer Pai Em nome de Jesus Visita neste momento Cada idoso Que está assistindo Pai amado Este vídeo Neste momento Que está ouvindo esta mensagem Que se sente Desta mesma maneira Que foi descrito Senhor Nesta mensagem meu Pai Nesta palavra Meu Deus que o Senhor Venha colocar A Tua alegria No coração de cada idoso Que é aquele idoso Que se sente um peso Na vida do filho Na vida da filha Na vida do neto Que ele se sinta Abraçado por Ti Nesta tarde Nesta noite Assim como Aquela Senhorinha Daquele vídeo Pai Se sentiu abraçada E amada por Ti Pai amado Deus em nome de Jesus Nos ensina A amar E a valorizar Os nossos velhos Pai Porque eles são Pessoas Cheias De Ti Cheias de experiência Para passar Para nós Meu Pai Repreenda Senhor Todo mal Contra a vida deles Repreenda meu Pai Todo desejo de morte Na vida Senhor Desse Para a glória de Deus Para a glória de Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Amém E amém Glórias a Deus Aleluia Ora vem Senhor Jesus Hoje o vídeo foi um pouquinho longo Mas glória a Deus por tudo isso O importante é Que o que Deus quis passar Foi passado Amém Aleluia Glória a Deus Comenta aí O que que você está achando O que que você está achando aí Do cantinho de oração da Toninha Hein Comenta aí Se inscreva Me ajude gente A levar a palavra do Senhor Quando você se inscreve Quando você curte Quando você comenta Você está me ajudando A manter os meus vídeos Em relevância Na plataforma do Youtube Amém Estou iniciando agora Preciso E sempre preciso Primeiro Que Deus me abençoe Segundo Que você coopere comigo Me ajude aí Fazendo um likezinho Compartilhando Ó As minhas mensagens Viu Olha Olha Vamos lá Gente Em nome de Jesus Compartilha aí os vídeos Compartilha as mensagens Compartilha gente Compartilha Vai A paz do Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Eu te amo Pai Te amo Muito obrigado Obrigado A paz do Senhor Obrigado por tudo Viu Amém Glória a Deus Tchau Tchau Obrigado.